O que você está fazendo aí, Tê? Ele não abriu a porta. Pois é. O que você está fazendo aí? Porque o papai não abriu a porta. Por que ele não abriu? Eu gostei porque ele não abriu, né? O que você quer falar com o papai? Desculpa. Por que? O que você fez? Não vou conhecer com você demais. Pois é, nunca mais. Mas hoje é eu. Foi você. Eu não mexo nas coisas, papai. É você que mexe. Você fica pegando CD, brincando. Não é brinquedo não, hein? E agora? Quem vai comprar um CD novo, papai? Você tem dinheirinho? Não. E agora? Agora você vai ter que trabalhar pra pegar um dinheirinho, né? Vê? Não vai colocar mais nada pra você. Você estragou o CD dele, Sonic? Sabe quantas coisas que eu esqueci de? Nem eu sei. Caríssimo. E agora? O papai não bateu? Pois é. Eu vou embora porque eu tô com medo. Ele vai bater. Bate na porta, hein? Pede desculpa pra ele. Bate na porta. Não, tá aqui. Tá aí sim. Não, eu já colhei. Então, vambora. Colhei no cocô. Tchuuu. Tchuuu. Tchuuu.